Vou pedir agora o contributo de Tereza Silva, que é financeira numa multinacional a operar aqui no mercado nacional, e perguntar como é a dinâmica dos recebimentos de uma multinacional a operar aqui em Portugal. Boa tarde. Boa tarde. O mercado nacional é uma empresa, antes do ano, não é? Certo. O que interessa é entender muito, receber muito bem e ser líder, obviamente. E como imposto na vida, os números é que ditam o sucesso das empresas, de tudo mais, não é? Portanto, eu posso entregar para esta área, há dois anos atrás, foi medido, tens de atingir 90 dias de venda. Os dois dias de venda tem que ser 90 dias. Eu faço o que é isso. O prazo médio entre recebimentos e vendas. Eu posso dizer que durante o mar ou voos, não posso ir baixar suscrito, suscrito, suscrito. Em média, o cliente da minha empresa demorava 120 dias a pagar. Atualmente, essa média está nos 57 dias, respeto do forno do trabalho contínuo, como as suas as, e na base, que me dissem para ter, com o cliente. Portanto, aquilo que Paulo disse para o metabolado, a venda só é venda quando recebida. Até lá, não é venda, por muito que queiramos, por muito que as faturas vivam assim, a verdade é que não é. E muitas vezes as pessoas não entendem essa parte. Portanto, não é fácil pedir dinheiro, que é nosso, pois é devido. Não é fácil ir ao ponente se não vende, a fatura venceu e continuar a vender. Eu faço os dois papéis, eu tanto tenho de receber o ponente e tenho de pagar o vencedor. Por isso, dá-me uma certa margem, uma certa retabou-se para poder falar com um e com o outro. O método. O método é que todos nós esperamos, portanto, devíamos ter. Como é que é que faz-se com o ponente do ponente? Passados uns dias, eu estou a obrigar o cliente a dar-se para ajudar-se e falta algum fator, qualquer coisa de culpa, claro, não chegou, algum problema. Qualidade do produto. Portanto, tenta averiguar o que se poderá passar para ou não tratamento. Sei, muitas vezes, que não se passa em nada, porque o ponente não tem medo de pagar, ou vai atrasar, ou vai juntar estas a pagar, porque também vamos conhecendo os clientes. Portanto, temos vários vídeos de clientes ao ponente, não é? E, obviamente, chegando a determinada altura, realmente está aquela parte da venda que vai parar. Ou vai ser ilimitada. E aí o que o próprio ponente sabe, o que é que tem que pagar para não poder enviar em comum? Isto é diário, quase. Felizmente, são 10, 20% da nossa área de clientes. E assim, nós vamos mantendo o ponente focado. Nós, nunca perdendo a possibilidade de manter que lá está uma planta ativa. Portanto, é importante não deixar de vender. Porque não deixando vender, a gente consegue ter a garantia do recebimento. Agora, temos regras. E aí vamos limitando as vendas. A distribuição de limitar. E o ponente, por exemplo, não pode vender mais, por exemplo, 75% do valor que ele tem pago. Portanto, a nossa análise é diária. É mensal. Há um controle de crédito muito apertado, e para a alimentar. Começamos a ver desfios comportamentais dos clientes quando deixam de pagar pronto. Ou melhor, quando deixam de usar o desconto de pronto pagamento. E aí vamos limitando as vendas, a distribuição de limitar. E o ponente vai sendo informado. Mas por que é que não pode vir? O que é que atrasou? E lá vamos atingir este valor aqui em dívida. Portanto, se lhe der 10 mil, tem que tomar mais 2 mil. Tem que pagar no mínimo 3 mil, 4 mil. Isto para manter a vida. E de resto, lá está. Na minha experiência pessoal, eu tenho uma proximidade muito grande com o povo. No contacto telefónico. Não gosto de fazer. Não gosto. Mas faço. E faço-o bem. O cliente já sabe, já conheço o número de telefones, já reconheço a vós. Olha a empresa, já sei. Pronto, quanto é que eu tenho de pagar? Quanto é que eu tenho de enviar? Mas não me prende as implementas. Eu vou enviar em 500. Eu já sei que elas chegaram. E pronto, vai enviar muito bem. Mas precisamos de aquele valor que está atrasado há 30 dias ou 60 dias. Porque trabalhamos com clientes muito grandes, que tem 30, tem 60, tem 90. Os 30 pagam 60. Os 60 vezes 90. Os 90 vezes 120. E a gente está atrasado há 30 dias. A gente está atrasado há 30 dias. Mas é algo que se consegue controlar. Estamos de acordo com os dois também muito elevados. Muitos deles também optam agora pelo pronto pagamento. Portanto, nós vamos dar um desconto. Que não vai além do 1%. Os nossos desconto são custos. Para um cliente que querem pagar. O cliente devendo a dinheiro um cliente que não cresceu hoje em vez a nós. Producemos e efetivamente tem que pagar uma transparência bancária antecipada. E uma transparência bancária no dia 100. E tem outros conturos também. Tentamos precaver-nos com alterações comportamentais do nosso cliente. Mas mantendo sempre a visão na venda. Mantendo sempre a transparência comercial ativa. Porque se nós deixarmos de vender porque ele me der o dinheiro. Não vai mais nos preparar o dinheiro. E é aí que a nossa estratégia também avança. A venda é importante. A venda é importante. Mas sempre com foco na parte final. Muito bem. Muito obrigado.